A Polícia Civil prendeu um homem pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo as investigações, o suspeito tem 20 anos e a vítima 9. Os dois são primos. Os abusos teriam acontecido por diversas vezes. Isso foi na cidade de Rio Vermelho. O delegado de Polícia Civil, Marcelo Cavalcante, gravou um vídeo. Por meio de diversas técnicas investigativas e também técnicas de interrogatório, conseguimos extrair a confissão desse suspeito. Que, aliadas a outros elementos de prova, foram necessárias pela representação da prisão preventiva do mesmo. Agora, o suspeito pelo crime de estupro de vulnerável encontra-se encarcerado e o inquérito policial seguirá seu curso para a completa elucidação do fato, de forma que esse suspeito possa ser devidamente responsabilizado por todos os seus atos praticados.